Este filme é baseado em eventos que ocorreram perto de Roswell, Novo México. Não parece que se passaram 30 anos. É, pra mim sim. Nós nos divertimos muito sobre este céu. Vamos, mãe. 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 ...do exército 509. Porém, lançar a bomba A não foi muito no fim da fama do 509. Durante mais de seis horas, em julho de 1947, a cidade de Roswell foi conhecida como a capital do disco voador no mundo. Destroços recolhidos do local do desastre no deserto foi originalmente identificado pelo oficial da inteligência do exército, Major Jesse Marcel, como sendo um disco voador. Porém, a festa não durou muito, para constrangimento do exército e, em particular, do Major Marcel, mostrado aqui segurando que seria identificado como um pedaço de papel alumínio de um balão meteorológico. Eu avisei que isso ia acontecer. Eu sei o que fazer.